Bom pessoal, para a gente iniciar o nosso tapete russo colorido, eu vou iniciar com um amarelo forte, o amarelo canário da Eco Brasil Qualidade Soberano, a primeira cor que eu vou usar, eu faço um anel mágico pegando os dois dedos, tá? Segura ali, puxa seu fio e já pode subir aqui três correntinhas. Vamos continuar fazendo pontos altos aqui, as três correntinhas contam como o primeiro ponto alto, e ao todo aqui nós vamos ter 24 pontos altos dentro do anel mágico, contando com as correntinhas. Finalizei aqui meus 24 pontos, então eu vou puxando o anel mágico, pega na direção horária o seu fio, tá? Da forma que tá saindo aqui atrás, pra você puxar. Mas, vamos fazer a próxima carreira, depois a gente puxa mais, fecha e já faz o nozinho, tá? Com agulha de tapeceiro. Bom, completei meus 24 pontos, eu venho aqui na terceira correntinha e fecho com o baixíssimo. Segunda carreira, uma correntinha, no mesmo ponto da base, um ponto baixo. Três correntes, pulo um ponto na base, no próximo, um baixo. Três correntes, pulo um na base, no próximo, um baixo. Três correntes, pulo um na base, no próximo, um baixo. E assim a gente vai percorrer, tá? Todos os 24 pontos dessa forma. Finalizando a segunda carreira, fiz as últimas três correntinhas, vou fechar aqui nesse primeiro ponto baixo com ponto baixíssimo, tá? Iniciando agora a terceira carreira, nós vamos fazer o seguinte, pode fazer uma correntinha, e presta atenção que a gente vai trabalhar aqui, ó, ponto sim, ponto não, ponto sim, ponto não. Então, eu vou fazer dois pontos, né, pontos duplo em relevo, fechado junto, unificado, e esse ponto ele vai cair sempre no ponto alto aqui embaixo, que corresponde onde está o ponto baixo ali, tá? Aqui, por exemplo, nós vamos iniciar pelas correntinhas, foi onde eu fiz meu primeiro ponto baixo. Bom, fiz uma correntinha lá, iniciando a terceira carreira, laço duas vezes, vou vir aqui, olha, no mesmo ponto, o ponto alto aqui, o primeiro ponto que nós fizemos de correntinha, tá? Dobra, facilita seu trabalho, solta o ponto também, tira duas alças e duas. Laça duas vezes, vem no mesmo ponto, puxa seu fio, tira duas, duas, e tira as três, tá? Aqui, agora, eu vou entrar aqui atrás, nessas três correntinhas, e vou fazer três pontos baixos. Agora, olha, chegamos bem em cima do ponto baixo, então, eu vou pegar em relevo o ponto alto que tá debaixo dele, tá? Eu laço duas, venho aqui nesse ponto embaixo do ponto baixo, pego ele aqui, ó, em relevo, por isso que eu falo dobra, tá? Estica seu fio, tira dois, tira dois, laço duas vezes, novamente no mesmo ponto, tira dois, tira dois, tira dois, e agora, tira os três de uma vez. Então, ficou dois pontos duplo unificado em relevo. Entro aqui atrás, faço três pontos baixos dentro das três correntinhas. Então, olha, a gente sempre vai pular esse ponto aqui, olha, tá? Que as correntinhas tá em cima, nós vamos trabalhar no ponto que tá debaixo do ponto baixo. Então, dá ponto sim, ponto não, ponto sim, ponto não. Um sim e um não, a gente vai trabalhar dessa forma. Então, eu laço duas vezes, tô em cima aqui, olha. Do ponto baixo, eu pego no ponto alto aqui embaixo, dobro o meu trabalho, tiro duas alças, duas alças, laço duas, entro aqui no mesmo ponto, tiro duas, tiro duas, e tiro três. Já vou direto pras correntinhas aqui de trás e faço três pontos baixos. Vou fazer mais um ponto desse com vocês, tá? Laço duas, tô bem na direção aqui, ó, ponto baixo e ponto alto embaixo dele. Lacei duas vezes, pego aqui, dobro o trabalho, facilita, tiro dois, tiro dois. Laço duas, venho no mesmo ponto. Tiro dois, tiro dois, e tiro três. Entro aqui já diretamente nessas três correntinhas, e vamos trabalhar três pontos baixos. Bom, pessoal, dessa forma, nós vamos seguir a nossa carreira, tá? Então, todos os pontos que estão debaixo do ponto baixo é trabalhado em relevo. Dois pontos duplo em relevo unificado, ok? Finalizando com vocês, a terceira carreira, fiz os últimos três pontos baixos, ficamos aqui com doze motivos desse ponto duplo, tá? Dois, quatro, seis, oito, dez e doze, tá? Doze motivos. Fiz os três últimos baixos, entro aqui nesse ponto unificado, na cabeça do ponto unificado, e fecho com ponto baixíssimo. Pessoal, não aperta o ponto, tá? Subi uma correntinha, quarta carreira, no mesmo ponto aqui unificado, um ponto baixo. Aqui, pessoal, fizemos três pontos baixos, então, a gente vai seguir aqui um ponto baixo pra cada ponto de base, tá? Não aperta seu ponto, deixa ele mais soltinho, é uma carreirinha bem simples, um baixo para cada ponto de base, mas não perca nenhum pontinho ali dos três baixos, que ele fica meio escondidinho, tá? Aqui, olha, o primeiro aqui ele fica meio escondidinho. Então, não aperta o ponto não, deixa soltinho e segue em frente, um baixo para cada ponto de base. Finalizando a quarta carreira com vocês, eu não fecho aqui na correntinha, vou fechar aqui, olha, no primeiro ponto baixo, que foi feito em cima do ponto em relevo, tá? Aqui, eu subo uma correntinha e no mesmo espaço eu faço um ponto baixo e vou seguir mais uma carreira, deixa seu ponto soltinho, mais uma carreira, agora fica até mais fácil, um ponto baixo para cada ponto de base, ok? Então, aqui nós vamos ter duas carreiras de pontos baixos com essa daqui, ok? Então, essa é a nossa quinta carreira. Bom, pessoal, aqui, olha, eu finalizei a segunda carreira de ponto baixo, né? Mas eu emendei aqui no ponto baixo, tá? Não é na correntinha, não. Então, trabalhei todos os pontos aqui, um para cada um da base, chegou aqui, olha, esqueço a correntinha, sempre emenda no pontinho baixo, tá? Então, entro aqui com ponto baixíssimo. Aqui, agora, eu vou fazer uma correntinha e no mesmo ponto eu vou trabalhar um ponto baixo. Agora, pessoal, vamos laçar duas vezes, vou entrar neste ponto aqui em relevo, tá? Bem na direção aqui da agulha, vou puxar o meu fio e vou trabalhar um ponto duplo, ponto alto duplo em relevo. Tiro ele até o final, em três vezes. Venho aqui, olha, pego a primeira alcinha depois do ponto baixo que nós fizemos aqui. Esse ponto alto, ele vai servir de aumento, tá? Então, bom, fiz um ponto baixo, um ponto alto duplo em relevo, agora eu fiz um ponto baixo, dois, três, e vamos trabalhar quatro pontos baixos, ok? Cheguei aqui em cima novamente. Laço duas, entro aqui, olha, debaixo deste ponto em relevo, puxo meu fio, faço meu ponto alto duplo, tirando duas, duas, e duas. Volto aqui atrás, não pode perder nenhum pontinho, tá? Um ponto baixo, dois, três, e quatro. Novamente, laço duas, entro neste ponto em relevo, pego ele aqui por baixo, puxo meu fio, tiro duas alças, duas e duas. Vou lá atrás, buscar o pontinho baixo, não perca nenhum ponto, senão o seu trabalho repuxa. Quatro pontos baixos, então, quatro pontos baixos vai dar certinho, tá? Pra você, faz quatro baixos, você cai certinho em cima do ponto em relevo. Então, você já faz quatro baixos e faz um ponto alto duplo em relevo. Dois, 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 e dois. Vou lá atrás, olha, buscar o pontinho baixo, quatro pontinhos baixos. Três e quatro, vejam bem, fazendo certinho os quatro pontos baixos, você vai cair em cima do ponto em relevo. Laça duas vezes, vem aqui debaixo do ponto, puxa o seu fio, tira dois, tira dois, tira dois, e volta a trabalhar os quatro pontos, tá? Observa lá atrás, não pula nenhum pontinho, trabalhou os quatro, já está na hora novamente de fazer o seu ponto alto duplo em relevo. É bem simples, tá? Vamos contornar, então, aqui a nossa sexta carreira dessa forma. Bom, pessoal, finalizando a sexta carreira, nós fizemos quatro pontos baixos em cada espaçozinho e um ponto em relevo. Aqui, eu já havia feito o primeiro ponto e depois deste último, eu fiz um, dois, três. Com esse daqui, quatro. Então, nós vamos emendar, fechar a nossa carreira nesse primeiro pontinho baixo aqui, olha. Tá? Opa, roscou aqui. Bom, vou subir aqui mesmo, um, três correntinhas, três correntinhas, faz a vez do primeiro alto, venho nesse ponto em relevo, trabalho um ponto alto. Vamos fazer quatro pontos altos aqui na sequência, tá? Olha, ficou um ponto antes do ponto relevo, um em cima do relevo e mais dois nos pontinhos baixos aqui do lado. Aí, nós chegamos bem aqui no meio. Então, agora, nós vamos fazer pontos duplos trançando aqui, neste ponto atrás em relevo e neste outro, tá? Bom, tudo bem. Aqui, esquece a correntinha, por exemplo, eu trabalhei um ponto em cima do relevo e mais dois. Então, conta esses dois aqui no meio, no intervalo. Aí, eu laço duas vezes, venho aqui nesse ponto em relevo, o de trás, né? Tiro dois, tiro dois, tá? Vou laçar duas vezes novamente e vou no próximo ponto aqui da frente, olha. Em relevo, tiro dois, tiro dois e tiro três. Aqui, agora, vocês veem que ficou um vão. Nós vamos ter que trabalhar esses pontos altos aqui, olha. Ficou dois pontos altos aqui, dois pontinhos sem trabalhar. Que é os dois pontinhos baixos e o ponto em relevo. Então, eu laço, já cruzei meus dois, venho aqui atrás. Pode segurar seu pontinho aqui pra ajudar, se facilitar. Olha, puxa o seu ponto, faz o ponto alto. O segundo, em cima do ponto baixo. O terceiro, aqui, gente, não deixa pegar no ponto em relevo, tá? É na... Bem aqui, ó, nas duas alcinhas aqui. O terceiro ponto, e aí a gente trabalha mais dois aqui, em cima dos pontos baixos, olha. Um e dois, tá? Então, de ponto relevo a outro ponto em relevo, nós ficamos com um, dois, três, quatro, cinco pontos altos. Agora, eu laço duas, volto aqui atrás, olha. Pego novamente nesse ponto, porque eu vou cruzar todinho o meu trabalho, eu tiro dois e tiro dois, tá? Deixa soltinho o ponto, fica dois na agulha. Laça duas, vem no ponto da frente, puxa, tira dois, tira dois, tira três. Trançou, laça e vem aqui atrás, olha. No pontinho que ficou sem trabalhar. Vamos fazer um ponto alto, vamos buscar o próximo. O segundo ponto alto. O terceiro é bem aqui, olha, neste ponto em relevo. Não pode deixar de trabalhar ele. Três pontos. Vamos no pontinho baixo, faz o quarto, e no próximo, o quinto ponto alto. Então, cada cinco pontos altos, nós vamos laçar duas vezes, entrar aqui nesse ponto em relevo aqui atrás, é super fácil. Puxa seu fio, tira dois e tira dois, deixa soltinho o seu ponto, tá? Laça duas, vem buscar o ponto da frente. Tira dois, tira dois e tira os três de uma vez. Entramos aqui atrás, olha, no próximo pontinho aqui, ó, ficou dois sem trabalhar, dois pontinhos baixos. Então, eu faço o primeiro ponto alto ali atrás, o segundo, o terceiro, que é em cima do relevo. O terceiro ponto sempre cai em cima do relevo, o quarto e o quinto ponto. Chegou no quinto ponto, é hora de trançar os seus pontos aqui, olha, duas laçadas, vem aqui, pega o meu ponto em relevo novamente, tira dois, tira dois, fica com dois na agulha, laça duas, vem buscar o próximo da frente em relevo, tira dois, tira dois e tira três. Aí, você vai lá pra trás, olha, faz um ponto alto, dois, três, que é em cima do relevo, terceiro, o quarto e o quinto ponto. Então, cada cinco pontos altos você vai trançar, primeiro no ponto de trás e depois no da frente, tá? Sempre assim, desse jeitinho, nós vamos contornar a volta do nosso trabalho. Bom, pessoal, eu vou finalizar aqui a sétima carreira com vocês, falta um ponto trançado aqui à direita e o último aqui à esquerda, tá? Então, eu trabalhei aqui, ó, após o ponto cruzado, como eu fiz todos os outros, um, dois, três, quatro, cinco pontos altos, tá? Então, agora, olha, eu laço duas vezes, venho aqui atrás, vou buscar aquele ponto em relevo, tiro dois e tiro dois. Seguro dois na agulha, laço duas vezes e vou vir buscar esse ponto aqui, tá? Só que eu vou pegar aqui por trás dele aqui, ó, lá por baixo, olha, pra ficar igual aos outros, tá? Tiro dois, tiro dois, tiro três. Agora, aqui, vou entrar, ficou um ponto sem trabalhar aqui, olha, um ponto alto. Trabalhei meu ponto alto, vou fechar a minha carreira aqui, olha, uma, duas, na terceira correntinha. Tá? Agora, aqui, nós vamos fazer o seguinte, eu vou subir três correntinhas... E vou trabalhar aqui, ó, nesse ponto bem retinho aqui, ó, onde nós cruzamos, tá? Os nossos dois pontos aqui, olha, vou fazer esse ponto aqui, então, dois pontos altos ali, tá? Agora, eu vou laçar, vou vir aqui atrás, vou pegar os dois pontos juntos, olha, passei a agulha por baixo, puxo meu fio, dá uma esticada, não deixa apertado. Tira dois, tira dois e tira dois, esse você vai tirar inteiro. Laça duas vezes, vamos pegar aqui por baixo os dois pontos, olha, tá? Estico meu fio, tiro dois, tiro dois e tiro dois. Eles vão servir de aumento também. Agora, eu laço, venho aqui atrás, eu vou ter que trabalhar os pontos aqui atrás. Então, um ponto alto. Aqui, vou buscar o próximo. Dois pontos altos, aqui, ó, no ponto em relívio ali atrás. O terceiro. O quarto. O quinto ponto alto, olha aqui, ó. Vamos vir aqui no sexto ponto alto. Fiz o sexto ponto, laço duas vezes, vou vir aqui, ó. Vou pegar esses dois pontos novamente, tá? Não é difícil, gente. Estica seu ponto, tira dois, tira dois e tira dois. Então, você faz o seu ponto inteiro. Aí, laça duas, vem buscar o ponto da frente, olha. Pega os dois, puxa seu fio, tira dois, tira dois e tira dois. Vamos aqui atrás agora, olha lá. Pode baixar aqui, você tem pontinhos pra trabalhar aqui ainda. Então, vamos trabalhando até chegar no meio daquele outro motivo ali, tá? Pra poder cruzarmos os dois pontos. Aqui, olha, eu tenho dois pontos. Não pode perder esse pontinho, tá meio escondidinho aqui, tá? Três. Quatro. Cinco pontos, chegamos aqui no meio. E seis pontos. Foi o que eu fiz do outro lado, vamos fazer aqui igual, tá? Aqui eu fiz, olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos pra depois fazer o cruzado. Mas eu não perdi nenhum pontinho aqui atrás, tá vendo? Fica o espaçozinho por conta de ser ponto em relevo, né? Mas eu não estou perdendo nenhum ponto aqui atrás, tá? Não pode perder. Agora aqui, olha, laço duas, vou vir aqui atrás, vou pegar essas duas alças, passa por baixo sua agulha. Olha, por isso que eu falei, solta o ponto, olha, tira dois, tira dois e tira dois. Laça duas vezes, entra aqui, olha, no próximo. Puxa, tira dois, tira dois e tira dois. Trançamos novamente. Vamos vir aqui atrás, olha. Olha, vira pra ver, tá? Aonde você parou pra continuar no próximo. Então, aí a gente começa de novo. Opa. Um ponto alto lá atrás. Dois. Esse pontinho que fica bem escondidinho aqui, olha. Três. Quatro. Cinco. Vamos trabalhar seis pontos. Seis pontos e eu vou cruzar mais um com vocês. Tem que cruzar aqui atrás e lá na frente, tá? Então, olha, duas laçadas, vem aqui, olha, pega os dois ali, olha, os dois pontos, passa por baixo deles, olha, que eles foram unificados, aí tira duas alças, duas e duas. Vai ficar grande aqui, vai ficar largo, essa alcinha não tem problema, é normal. Então, laça duas e vem aqui no ponto da frente, olha. Puxa o seu fio em relevo, tira dois, tira dois e tira dois. Aí, é só ir atrás e trabalhar mais seis pontos altos. Finalizou os seis pontos altos? Vai traçar seu ponto novamente, tá? Cuidado com esse pontinho aqui, olha, que fica bem escondidinho depois do ponto em relevo, ok? Então, aqui nós já temos quatro, cinco e seis pontos. Agora, é hora de cruzar, ok? Então, gente, eu vou contornar a minha carreira e já volto com vocês. Bom, pessoal, vou finalizar com vocês essa carreira aqui, a carreira de número oito, né? Deixa eu marcar aqui. E... Falta um ponto cruzado aqui e o outro aqui, tá? Então, eu trabalhei dois, quatro, seis pontos, laço aqui duas vezes, venho buscar o ponto aqui de trás, pego ele em relevo, tiro dois, tiro dois e tiro dois. Laço duas vezes, venho buscar este ponto aqui, só que aqui eu vou pegar ele por baixo aqui, tá? Porque todos aqui, olha, nós fizemos o da esquerda em cima do da direita. Então, pra finalizar, eu não pego aqui, tá? Eu vou pegar aqui embaixo desse ponto em relevo aqui, ó. Pra poder ficar igual aos outros, ok? Tira dois, tira dois e tira dois. Agora que eu já entro aqui atrás... Não, gente, perdo... Não, não, tá certo, tá certo, perdão. Perdão, eu, que tô com a cabeça no mundo da lua e não pode. Crochê russo é coisa séria. Vamos finalizar aqui a nossa carreira com os pontos altos que estão faltando, né? Sim, está faltando um ponto aqui, olha. Que é aquele pontinho que fica escondidinho. Agora, a gente emenda aqui, então, deu certinho, olha. Um, dois, três, quatro, cinco com esse ponto da correntinha e seis. Eu vou emendar aqui neste... Na terceira correntinha, tá? Bom, aqui vamos fazer o seguinte. Uma correntinha no mesmo ponto da base, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E assim nós vamos circular a nossa carreira. Só que é o seguinte. Esses pontos trançados, lembra? Aqui na carreira de baixo, nós unificamos. Aqui não. Então, eu tenho aqui, olha. A cabeça do primeiro ponto e a cabeça do segundo ponto. Então, eu tenho que trabalhar dois pontos baixos aqui. Respeitando a quantia de pontos que eu tenho ali embaixo, tá? Não perca nenhum pontinho. Trabalha em cima dos pontos altos normais, em todos eles. E quando chegar aqui, ó, nos pontos em relevo, você vai trabalhar um ponto para o primeiro em relevo e um ponto para o segundo em relevo. Aí, vai, continua nos pontos altos, ok? Então, é só contornar aí. Essa é a nossa nona carreira, carreira de número nove, que é um ponto baixo para cada ponto de base. Fechando a carreira aqui de número nove, eu fiz o último pontinho baixo, esqueço a correntinha e vou emendar aqui no ponto baixo. Vou fechar minha carreira no ponto baixo com ponto baixíssimo, tá? Agora, aqui eu subo uma, duas, três correntinhas, faz a vez do primeiro alto. No próximo ponto, eu trabalho um ponto alto. Aqui, olha, nós temos os dois pontos que são os pontos em relevo, correto? Nesse primeiro ponto aqui, em relevo, nós vamos, que tá em cima do ponto em relevo, aqui a gente vai fazer um aumento, tá? Dois pontos altos no mesmo ponto de base. Aí, o restante, a gente vai trabalhando um ponto alto para cada ponto de base. Vamos chegar novamente lá onde nós fizemos o ponto em relevo, que é lá que a gente vai fazer o nosso aumento, tá? Então, aqui continua, olha, um ponto alto para cada ponto de base. Cheguei aqui, olha, novamente no primeiro ponto em relevo, tá? Porque nós temos dois pontos separadamente, né? Então, eu vou fazer sempre no primeiro pontinho baixo, que tá em cima do primeiro em relevo, tá? Então, aqui eu faço dois pontos altos juntos. Dois juntos e vou continuar os meus pontos aqui até chegar novamente em cima do ponto em relevo. Então, toda vez que você chegar em cima do ponto em relevo, do primeiro, tá? No primeiro ponto, faz um aumentozinho, olha. Aqui também, olha, primeiro ponto aqui em relevo. Tem um ponto baixo em cima dele, aqui eu faço meu aumento. Quando chegar aqui, olha, nesse ponto baixo em cima do primeiro em relevo, um aumento, um aumento, um aumento, um aumento, e assim nós vamos até o final da carreira número 10. Bom, pessoal, olha, tá lindo o nosso trabalho. Finalizei aqui a décima carreira, que é a carreira de pontos altos, sendo que nós fizemos um aumento sempre aqui em cima do primeiro ponto em relevo, tá? Então, cada cabecinha aqui do ponto em relevo tem um aumento em cima, ok? Fechei aqui agora, olha, na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Faço aqui agora, iniciando a carreira de número 11, uma correntinha, e no mesmo ponto de base, um ponto baixo. Aí, uma, duas, três correntes. Pulo dois na base, no terceiro, um baixo. Três correntes. Pula dois, no terceiro, um baixo. Três correntes, pula dois, no terceiro, um baixo. E vai ser bem simples assim essa nossa carreira de número 11. Três correntes, pula dois, no próximo, um baixo, tá? Vamos contornar toda a volta dessa forma a carreira de número 11. Bom, finalizando aqui a carreira de número 11, faço as últimas três correntinhas. Aqui sobrou apenas um pontinho pra gente pular, não tem problema. Vamos aqui, olha, nesse pontinho baixo, e vamos fechar nossa carreira com um ponto baixíssimo, tá? Agora, aqui, vamos trabalhar da seguinte forma. Estou em cima do ponto baixo aqui, olha, carreira de número 12, inicio com uma correntinha, laço duas vezes, vou vir aqui, olha, nesse ponto alto referente ao ponto baixo, onde eu estou com o meu fio em cima dele, tá? Então, olha, ponto baixo, vou trabalhar nesse ponto alto, que o primeiro vai ser esse que eu fiz de correntinhas. O próximo ponto em relevo vai ser o ponto referente ao ponto baixo. Então, o ponto baixo tá aqui, esse ponto alto aqui embaixo. Sempre assim, tá? No ponto alto que estiver debaixo do ponto baixo. Bom, então, nós já vamos começar aqui dessa forma. Fiz uma correntinha, eu laço duas, venho aqui, olha, nesse ponto alto, que são as correntinhas, tiro duas alças, duas alças, laço duas, volto aqui no mesmo ponto, tiro dois, tiro dois, opa, puxou dois fiozinhos, ficou dois fiozinhos aqui, e tiro três. Venho aqui atrás, nessas correntinhas, faço dois pontos baixos, tá? Então, aqui eu fiquei com ponto duplo, olha, tá? Não vou trabalhar aqui em cima desse ponto baixo, eu vou laçar duas, venho no ponto alto referente, esse ponto baixo, eu dobro aqui, que facilita, olha, tiro duas alças, duas alças, laço duas, venho no mesmo ponto, tiro duas alças, duas alças e três alças, vamos lá na alcinha de três correntinhas, vamos fazer ali dois pontos baixos. Novamente, laço duas vezes, venho no ponto referente ao ponto baixo. Lacei e dobrei, olha, tiro dois e dois, laço duas, volto aqui, tiro dois, dois e tiro três. dois, entro aqui, aqui nas correntinhas e faço dois pontos baixos. E assim, olha, vai ficando a nossa carreira. Vou fazer mais um ponto com vocês aqui. Laço duas, venho no ponto alto referente ao ponto baixo, dobro, olha, facilita, tiro duas alças e duas, fiquei com duas na agulha. Laço duas, venho no mesmo ponto, tiro duas, tiro duas, tiro três. Tá pronto o meu ponto, entro aqui nessa alcinha de três correntinhas e faço dois pontos baixos, ok? Então, assim, a gente vai prosseguir por toda a volta do nosso trabalho. Bom, pessoal, vamos finalizar agora a carreira de número doze, fiz os dois pontinhos baixos, vou emendar aqui em cima desse ponto em relevo na cabeça dele, do ponto unificado, com ponto baixíssimo. Fechamos a carreira de número doze, iniciando a carreira de número treze, faço uma corrente, no mesmo ponto aqui, eu faço um ponto baixo, no próximo, um ponto baixo, deixa solto o seu ponto, tá? Um baixo para cada ponto de base, deixando bem soltinho, senão, essa carreira aqui repuxa, tá? Então, bem tranquilo, carreira de número treze, um baixo para cada ponto de base, deixa ele soltinho. Bom, pessoal, finalizei a carreira de ponto baixo, que é a carreira de número treze, um ponto baixo para cada um da base. Agora, nós vamos fazer o seguinte, iniciando a carreira de número quatorze, eu faço uma correntinha, e aqui, no mesmo ponto, eu vou fazer um ponto baixo, tá? Aí, eu laço aqui, olha, duas, venho nesse ponto em relevo aqui, pego ele por baixo em relevo, e faço um ponto alto duplo. Vamos fazer ponto alto simples, pessoal? Fazer simples aqui nessa carreira aqui, olha. Laço, entro aqui no ponto em relevo, trabalho ponto em relevo, um ponto alto em relevo, tá? Aqui, pessoal, nós vamos trabalhar todos os pontinhos, o ponto alto em relevo vai ficar como aumento, tá? Então, eu trabalhei só um ponto baixo aqui, e já fiz o ponto em relevo. Aí, eu entro aqui atrás, vou fazer aqui, um ponto baixo, dois, e três. O terceiro ponto cai em cima do ponto em relevo, tá? Aí, eu laço, entro aqui, olha, por baixo, faço um ponto alto em relevo, não aperto o seu ponto, já vem aqui atrás, e pega já o próximo pontinho, tá? Aí, conta, olha, um ponto baixo, dois, e três. Laça, vem aqui no próximo ponto aqui em relevo, trabalha um ponto alto em relevo nele. Três pontos baixos. Então, a gente não pula nenhum da base, tá? Vamos trabalhar os três pontos, normal, quando você chegar em cima do ponto em relevo, você faz o ponto alto em relevo. E esse ponto, ele fica de aumento pra nossa carreira, tá? Então, entra aqui, olha, um baixo, dois, e o terceiro cai em cima do ponto em relevo. Em cima desse, você faz mais um ponto, que é um ponto alto em relevo. e assim nós vamos prosseguir por essa carreira, tá? Três baixos, um em relevo, três baixos, um em relevo. Bom, pessoal, finalizando aqui carreira de número 14, fiz aqui, olha, o ponto em relevo, um, dois pontos baixos, e eu já tenho um aqui, olha. Então, eu não fecho na correntinha, eu fecho no ponto baixo. e aqui nós vamos fazer o seguinte, olha, eu subo aqui, uma, duas, três correntinhas. Então, agora, carreira de número 15. Três correntinhas, faz a vez do primeiro alto, em cima desse ponto em relevo, eu trabalho um alto, no próximo, um alto. Ficamos aqui com três pontos. Eu vou laçar duas vezes, aliás, vamos até o ponto da frente? Vamos até o pontinho, nós temos três pontos baixos aqui, tá? Então, eu vou fazer mais um ponto alto. Esquece, aqui, olha, as correntinhas que faz parte do grupo da direita, tá? Depois a gente finaliza. Eu tenho um ponto alto em cima do ponto em relevo, e dois pontos aqui em cima dos dois pontinhos, baixos. Então, eu laço duas vezes, venho aqui buscar este ponto em relevo, trabalho ele em relevo, tiro dois, tiro dois, deixa dois na agulha, laça duas, vem buscar esse próximo em relevo aqui da frente, olha. Puxa seu fio, tira dois, tira dois, e tira três. Agora, nós vamos trabalhar o ponto aqui atrás, olha, ficou um pontinho baixo aqui, vamos trabalhar em ponto alto, o ponto em relevo lá atrás, e mais dois aqui. Então, sempre quatro pontos altos agora, depois a gente trança, quatro altos e a gente trança, ok? Agora, eu tenho que laçar aqui atrás, depois vim aqui à frente. Então, eu fiz quatro pontos altos, laço duas, vem aqui, nesse mesmo ponto aqui de trás, puxo, tiro dois e tiro dois. Laço duas, venho aqui no ponto da frente em relevo. Vou tirar dois, dois e três. E esse a gente tira junto, tá? Laço e venho aqui atrás, olha, ficou um pontinho baixo, a gente faz um ponto alto nele, um ponto alto aqui em cima do ponto em relevo. O que nós trançamos, vocês deixam pra gente poder pegar, tá? Não vai pegar aqui essa alça do ponto trançado, não, é aqui atrás, esse ponto em relevo aqui, olha, a cabeça dele tá aqui em cima, qualquer coisa, você empurra esse pontinho aqui, tá? Pra enxergar ela ali, e trabalha um ponto alto em cima dele, o terceiro e o quarto. Então, nós vamos circular a nossa peça dessa forma. São quatro pontos altos, laça duas, vem aqui atrás, busca o ponto em relevo, tira dois e dois. Laça duas, vem buscar o ponto da frente, puxa o seu fio, tira dois, tira dois e tira os três. E vai completar os pontos que faltou aqui atrás, olha. Um ponto alto no ponto baixo, um alto no ponto em relevo, um alto no pontinho baixo e um alto no pontinho do meio, ponto baixo, tá? Aí, você trança novamente. Então, a nossa carreira vai ficar todinha assim, olha. É quatro pontos baixos e os dois duplo trançados. Quatro, baixo não, amores, perdão. Quatro alto e os dois pontos trançados. Quatro alto e os dois pontos trançados. Então, lembra sempre que você pega o ponto aqui de trás antes, tá? Depois o da frente. Olha, tira dois, dois, laça dois, é uma delícia de fazer esse ponto, vai buscar o próximo, tira dois, dois, e tira os três. Aí, vai lá atrás, trabalhar o ponto que ficou aqui, ó. Tá? Eu vou circular a minha carreira até o iniciozinho dela aqui, ó. Mas já volto com vocês. Bom, pessoal, finalizando aqui com vocês a carreira de número 15. Olha, fiz o penúltimo trançado aqui, os quatro pontos, tá? E agora, falta o último ponto, né? Pra trançar aqui, ó, tá? Então, fiz os quatro pontos, laço duas vezes, venho aqui atrás. Vou buscar o ponto em relevo, tiro dois e dois, laço duas e venho aqui agora. Passo por baixo aqui, ó, desse ponto aqui, ó. Tá? O primeiro que nós fizemos ali, ó. Passo por baixo dele, tiro dois, tiro dois, tiro os três. Agora aqui, é um, dois, três, quatro. Aqui a gente vai entrar na terceira correntinha e fechar nosso ponto nessa terceira correntinha com um ponto baixíssimo, tá? Nossa peça tá maravilhosa, tá muito linda, né? Vamos iniciar a carreira de número 16. Então, aqui, olha, eu vou subir uma, duas, três correntinhas. Vou para o próximo ponto da frente aqui e um ponto alto, tá? Carreira de número 16. Então, aqui, olha, eu fiquei com dois pontos altos, né? Nós tínhamos um, dois, três, quatro, tá? Vamos continuar trabalhando os quatro. Só que dois, aí eu venho aqui trançar aqui atrás. Aí eu laço duas, venho aqui, pego os dois pontos juntos, ó. Tiro dois, tiro dois. Fico com dois na agulha. Laço duas vezes novamente e venho nesse próximo ponto aqui da frente. Pego a cabeça do ponto unificado ali, tá? Tira dois, tira dois, tira três. Então, aqui ficou dois pontos pra gente trabalhar. Aqui atrás, olha, um ponto alto aqui, um ponto alto no próximo, um ponto alto aqui, olha, aqui atrás onde nós trançamos, tá? E vamos fazer mais dois pontos altos aqui, ó. Dentro desse motivo aqui, nós temos quatro. Então, vamos continuar da mesma forma, tá? Depois do ponto cruzado, nós vamos fazer quatro pontos. Eu laço duas vezes, venho aqui, ó, pego os dois pontos juntos, puxo o meu fio, tiro duas alças e duas. Laço duas vezes, vou buscar o ponto unificado aqui da frente, ó, trançado. Tiro duas, duas, e tiro três. Laço, venho aqui atrás, olha. Não vai pular ponto nenhum, tá? Faço um ponto alto no primeiro que ficou sem trabalhar, um ponto alto no segundo, um ponto alto no terceiro, que é bem aqui embaixo do ponto trançado, são três pontos ali, um ponto alto aqui, quatro, cinco pontos, pessoal. Eu falei pra vocês, quatro, né? Quatro pontos, não. olha, um, dois, três, quatro, cinco. Depois trança, um, dois, três, quatro, cinco, porque eu trabalho dois pra completar esse ponto. E esse do meio aqui, entra, né? Dois do lado de cá, dois do lado de cá, pra gente poder chegar bem no meinho aqui, olha, e trançar aqui atrás e aqui à frente. E fica esse pontinho do meio que é trabalhado em cima aqui, olha, na cabeça dos pontos unificados. Então, são cinco pontos, tá? Cinco pontos altos, laço duas, vem aqui, ó, pego os dois pontos ali juntos, tira dois e dois. Laça duas, vem no próximo da frente, pegando os dois também, que foi unificado, tira dois, tira dois, tira três. Vou entrar aqui atrás com ponto alto normal. Então, peguei o primeiro ponto que não foi trabalhado, o segundo, roscou aqui. Opa, o segundo, o terceiro, o quarto, e o quinto ponto. Então, cada cinco pontos vocês trancem, tá? Gente, me perdoem, hoje nós temos a participação especial de um grilo. Faz três dias que ele está no quintal da minha casa. Complicada a situação. Olha, laça dois, volta aqui atrás, pega os dois pontos ali que nós unificamos, pega os dois juntos, tira dois, tira dois. Aí, laça duas, vem buscar o ponto da frente, tira dois, tira dois, e tira os três. E aí, volta aqui atrás, vem aqui, olha, pra trabalhar os pontos que não foram trabalhados. Só que aqui é ponto alto normal, né? Aí, faz cinco pontos altos, um pra cada um da base, inclusive, esse daqui trançado. Três, quatro e cinco. Fez cinco pontos, já é hora de trançar novamente, ok? Pra gente poder fechar o nosso motivo aqui, ok? Vou finalizar minha carreira e já volto. Carreira de número dezesseis, essa. Bom, meus amores, aqui, olha, finalizei essa carreira, mas eu acho que eu vou fazer os dois últimos pontos aqui com vocês, olha, o ponto trançado, tá? pra finalizar a carreira de número dezesseis. Bom, fiz o penúltimo motivo aqui do ponto trançado, um, dois, três, quatro, cinco pontos altos, eu laço duas, volto aqui atrás, falta o último ponto trançado aqui, ó. Então, eu vou trançar da mesma forma, tá? Deixo duas alcinhas na agulha, laço duas vezes, isso daqui, gente, é pelinho, porque tá, tá finalizando, o meu rolo de barbante, tá? A gente já vai mudar de cor, é pelinho aqui, do barbante, porque tô finalizando o cone. Bom, fiquei com duas alças na agulha, laço dois, aqui, vocês veem que esse ponto aqui, olha, ele ficou por baixo, todos eles, olha, então, aqui eu vou fazer o mesmo, eu vou trançar, eu não vou passar aqui, pelas duas alças aqui embaixo, eu vou passar lá em cima, tá vendo? pra cima do pontinho ali, ó, pra ele ficar por baixo, é bem fácil. Tira dois, dois e tira três. Agora, eu venho aqui atrás, trabalho o ponto que ficou, é ruim desmanchar, porque depois o barbante desfia, né? Deixa eu buscar aqui o ponto certo. Então, eu faço um ponto alto, o segundo, e o terceiro. E aqui, nós temos mais um e dois, tá? Então, fiz três pontos, agora eu emendo aqui, olha, no primeiro de correntinha, na terceira correntinha com ponto baixíssimo, tá? Agora, nós vamos seguir, vamos iniciar carreira dezessete. Faço uma correntinha, nesse mesmo ponto, eu trabalho aqui um ponto baixo, no próximo, um ponto baixo, venho nesse ponto em relevo, e trabalho um ponto baixo. Logo após esse ponto, todos os pontos em relevo, nós temos um pontinho que ele fica muito escondidinho aqui, e ele vai continuar, tá? Então, a gente não vai trabalhar esse primeiro ponto de todos os bloquinhos, que ele fica bem apertadinho aqui. Olha aqui, ó, tá? Então, eu trabalhei em cima do ponto em relevo, aí eu esqueço esse pontinho, venho para o próximo aqui, ó. Podem ficar tranquilos, não vai dar problema na nossa peça. Nós vamos trabalhar aqui, então, olha, um, dois, três, quatro pontos aqui dentro do motivo, e um pontinho em cima, então, de cinco em cinco, tá? Cheguei em cima do ponto cruzado, esqueça esse pontinho apertadinho, eu vou para o próximo, faço um, dois, três, quatro, e cinco. O sexto pontinho eu já não trabalho, ó, vou passar para o próximo. Então, todos os pontinhos após o ponto em relevo, não precisa nem contar, é só você chegar aqui, ó, nesse ponto aqui em relevo que nós trançamos, trabalha em cima dele, pula o próximo, que é o primeirinho ali, aí trabalha os outros quatro da frente, até chegar no ponto em relevo novamente. Então, todos os bloquinhos, nós vamos pular esse primeiro pontinho que já cheguei aqui, olha, após o ponto em relevo, já trabalhei em cima dele, esse primeiro pontinho aqui vamos deixar de lado, a gente passa para o próximo, tá? E vai ficar tudo certinho. Olha aqui, ó, uma carreirinha de ponto baixo, tá? É a sequência aqui da nossa carreira dezessete. um ponto baixo para cada um da base, sempre pulando pontinho apertadinho aqui depois do ponto em relevo. Bom, pessoal, finalizando aqui a carreira de número dezessete, que foi a carreira de pontinhos baixos, né? Eu vou parar com essa cor agora, tá? Se você vai continuar com a mesma cor, não corte seu fio, mas eu como vou cortar, eu fiz o último ponto baixo. Solto da minha alcinha, entro aqui, olha, no primeiro ponto baixo de trás para frente pegando as duas alcinhas. Coloco essa linha na ponta da agulha e puxo para trás. Só que agora eu dou um aperto para não ficar aquele ponto frouxo demais. Faz um ponto baixíssimo, corta, mas deixa um fio que, inclusive, eu já vou fazer acabamento já. e já fiz também aqui no avesso, olha, tá? Já amarrei meu fiozinho, passei diversas vezes de ambos os lados, tá? Amarrei tudo direitinho. Então, aqui agora eu vou passar pela agulha de tapeceiro e fazer o meu arremate, tá? Eu já volto com vocês, vou esconder o meu fio e volto com vocês já para iniciar a segunda cor, né? Nós vamos usar algumas cores aqui, ele vai ser bem colorido, tá? Então, vou dar uma nozinha aqui, fazer um acabamento perfeito, esconder, aí já volto com vocês e de momento a nossa peça está assim, olha, muito, muito, muito linda, muito linda. Bom, pessoal, voltando aqui com vocês, olha, nossa peça está dessa forma, então, até a carreira de número 17 eu fiz na cor amarelo canário. Agora, nós vamos trabalhar com essa cor aqui, opa, roscou aqui no suporte. É um laranja bem forte, tá? Da Eco Brasil, qualidade soberano, aqui parece mais um cenoura, mas ele é um laranja bem vivo, que a Eco Brasil, as cores dela são fortes, né? Aqui eu fiz o seguinte, olha, eu só amarrei. Aqui nós temos, olha, esse ponto que foi unificado, correto? Aí nós fizemos aqui carreirinha de pontos baixos e eu fiz um ponto baixo em cima dele também. Então, eu não amarrei nesse ponto baixo que está em cima do ponto trançado, eu amarrei o meu fio no pontinho da frente. Peguei as duas alcinhas, puxei o meu fio e dei um nozinho, tá? Aqui, então, nós vamos fazer o seguinte, eu vou introduzir a agulha no mesmo lugar que eu amarrei, eu vou subir aqui, olha, deixa eu dobrar meu trabalho, pessoal, fica mais fácil pra eu... Olha, uma, duas e três correntinhas, aí eu laço, venho no próximo ponto e faço um ponto alto, tá? Agora, eu vou laçar duas vezes, vou vir nesse ponto que está em cima do ponto trançado e eu vou pegar ele aqui, ó, de trás pra frente, não é difícil. Puxa seu fiozinho ali e tira dois, tira dois e tira dois. Ficou um pontinho trançado, tá? Agora, eu laço duas vezes, eu vou pular um, um e dois, vou no terceiro. Faço aqui, olha, o ponto duplo, tiro dois, tiro dois e tiro dois. Fiquei com o meu ponto trançado. Eu vou laçar e vou vir trabalhar esses dois pontinhos aqui, ó, que nós deixamos pra trás. Então, eu pego no primeiro que ficou pra trás, tiro duas alças e vou no segundo, aqui, ó, tiro duas e duas. É ponto normal. Aqui, embaixo aqui, é ponto alto normal, tá? Saindo fora da câmera. Dois pontos alto normal, aí eu fiz um ponto alto duplo pegando aqui um ponto antes, né? um ponto alto duplo, pulando dois pontos, trabalhando ele no terceiro, então, vocês vejam que fica dois pontos altos normal à direita debaixo desse ponto trançado e dois altos normal na esquerda debaixo do ponto trançado também, tá? Agora, nós vamos fazer o seguinte, eu vou laçar, eu vou pular esse pontinho aqui, vou vir no próximo e vou fazer dois pontos altos. finalizei meus dois pontos altos, eu laço duas vezes, vou vir aqui, ó, buscar esse pontinho que eu não trabalhei, pegando de trás pra frente, tá? Não é difícil, é gostoso de fazer, senta numa cadeira, num lugar bem gostosinho, tá? Aí, você faz o seu ponto trançado duplo, só que daqui, olha, percebam que eu fiz o primeiro duplo e já fiz o segundo, tá? Depois, não tem mais como trançar aqui na frente. Então, eu já laço, terminei o primeiro, pulo dois pontinhos e venho aqui, olha, no terceiro e faço o meu ponto duplo normal, então, já fiquei com os pontos cruzados. Agora, eu vou laçar e vou vir aqui, ó, primeiro ponto que eu deixei sem trabalhar, eu faço um ponto alto. E no segundo ponto que eu deixei sem trabalhar, eu faço um ponto alto, correto? Venho aqui agora, olha, vou laçar, vou pular um pontinho, venho no próximo, faço aqui um ponto alto e mais um no próximo. Vou laçar duas vezes, vou vir aqui, nesse ponto que eu não trabalhei, e puxo o meu fio e tiro duas alças, duas alças, e duas alças. Laço duas vezes, vou pular um, dois, vou no terceiro e faço o meu ponto trançado. Pulei dois, por quê? Porque aqui eu transei lá na frente e eu preciso fazer os dois pontos, tá? Preciso fazer os pontos cruzados, correto? Agora eu laço, venho aqui, ó, no ponto que eu não trabalhei, ficou dois, aqui eu pego no primeiro, faço um ponto alto. Se você quiser puxar o seu pontinho pra você poder ver lá atrás, tá? Essa agulha aqui que não está ajudando, o bico dela é muito fininho. E venho aqui, faço o segundo ponto alto. Agora eu pulo um só e venho no próximo. Vou fazer dois altos. Laço duas vezes, venho aqui no ponto que eu não trabalhei, pego ele por trás, só puxo o seu fiozinho ali, tira duas alças, duas alças e duas alças. Laço duas vezes, vou pular dois agora, vou no terceiro e faço o meu ponto cruzado. É bem fácil. Tiro dois, dois e dois. Venho aqui atrás e faço o ponto alto normal, preenchendo os pontinhos que não foram trabalhados, tá? Olha. Então, olha, terminei um vezinho, vamos dizer um vezinho de ponta cabeça, né? Quando eu termino o V de ponta cabeça, eu laço e vou pular apenas um pontinho e vou para o próximo. Vou fazer o bloquinho de dois, que é pra eu poder chegar lá à frente pra poder ter espaço e voltar e trançar aqui, ó. Então, dois pontos altos, duas laçadas, venho nesse pontinho aqui, puxo meu fiozinho pra trás, tira o dois, tira o dois, tira o dois, e tira o dois. E agora, eu preciso fazer o par dele trançado. Então, no segundo ponto trançado, eu laço duas e pulo dois. Então, aqui você pula um, aqui você pula dois, depois pula um, pula dois, pula um, pula dois, pra poder ficar os parzinhos aqui, olha, certinhos, correntinhas, tá? Então, agora eu pulo um, dois, venho no terceiro ponto, vou fazer o meu ponto cruzado e volto aqui atrás e trabalho esses dois pontos aqui, pontos altos normal, tá? Nós não temos correntinha em nenhum lugar aqui, tá, pessoal? Nenhum lugar, vou fazer só mais um motivo assim com vocês. Então, olha, laço, pulo um pontinho, venho aqui, vou fazer dois pontos altos. Olha, deixei um pontinho, cada dois pontos a gente tem que trançar, né? Então, desse lado, eu faço os dois pontos altos antes, aí eu laço duas vezes e venho buscar meu pontinho aqui atrás pra poder trançar. Bom, transei, finalizei uma partezinha dele. esse outro aqui eu tenho que trabalhar lá no terceiro ponto pra poder ficar cruzado. Então, eu pulo um e dois, venho no terceiro e assim eu faço o meu ponto cruzado. Aí, agora, eu faço os dois pontinhos que ficou pra trás. Então, é tipo vice-versa, tá? Quando você tá fazendo os pontos trançadinhos, você tem que já fazer os dois de uma vez, tá? Porque se você fizer o trançado e começar ponto alto, aí não tem como você ir daqui pra lá, tá? Mas é bem fácil, bem tranquilo, olha. Eu espero que vocês estejam entendendo, né? Eu vou circular a volta inteira da minha peça desse jeitinho. Parece que tá meio embaçado, deixa... Pronto, amores, desembaçou. Olha aqui, ó, dá pra ver perfeitamente, tá? Então, ó, é só seguir esse padrãozinho aqui, a volta inteirinha do nosso trabalho. Quando eu chegar aqui, olha, eu volto com vocês, nós estamos na carreira de número 18. Bom, amores, sinalizei essa carreira, a primeira carreira laranja, que é a carreira de número 19, tá? aqui, olha, eu vou dar uma dica pra vocês, eu tenho várias agulhas de crochê, e quando eu vou fazer o pontinho trançado com essa agulha aqui, olha, essa agulha aqui, ela é ótima, mas o bico dela, gente, é muito fininho, e quando você vai trabalhar aqui atrás, ela puxa muitos fios. O que que foi que eu fiz? Na metade da carreira, eu mudei pra... é quatro também, só que ela é um pouquinho mais fina, tá? Mas o que que eu fiz? Eu soltei meu ponto, então, ela favorece de fazer por ter que trabalhar os pontos atrás aqui do ponto cruzado, tá? Então, você pode fazer uma mudancinha de agulha aí, tá? Pra fazer esses pontos aqui, e depois muda novamente, tá? Bom, eu finalizei aqui, olha, aqui deu tudo certo, tá? somente aqui no final sobrou um pontinho amarelo, não tem problema. Vamos aqui agora, olha, eu fiz os dois pontos aqui de trás, ponto alto normal, e aqui, olha, nós temos dois pontos altos normal, esse eu fiz de correntinhas, então, eu fecho aqui, olha, na terceira correntinha, tá? Com um ponto baixíssimo. bom, aqui é o seguinte, agora o nosso trabalho vai ser ao contrário, tá? O trançado vai ser ao contrário. Eu vou fazer o seguinte, deixa eu me ver aqui, vamos passar pra esse pontinho da frente só em ponto baixíssimo, tá? Vamos para o próximo da frente em ponto baixíssimo e vou trabalhar aqui, ó, vou entrar neste ponto em relevo aqui, pegando as duas alças. Aqui, agora, pessoal, eu vou começar diferente, agora eu começar aqui no segundo ponto, tá vendo? Nós temos dois, eu vou começar no segundo trabalhando da seguinte forma, eu vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas que correspondem ao ponto trançado, não, nós vamos ter que, não, amores, nós vamos ter que mudar, olha, façamos o seguinte, eu emendei aqui, ó, no primeiro ponto alto com ponto baixíssimo, passei pro segundo, tá? Passei pro primeiro ponto trançado, o segundo, agora, nós vamos vir aqui, olha, que, na verdade, é o primeiro ponto dos quatro, que fica aqui atrás, tá? E esse ponto aqui, ó, então, eu vou fazer o seguinte, eu vou laçar a primeira correntinha, a segunda e a terceira, eu estou no segundo ponto alto aqui dos quatro, que fica escondidinha ali, eu fiz aqui o primeiro ponto, eu laço duas vezes, vou vir aqui, olha, nesse primeiro ponto, pego na alça, vamos pegar nessa alcinha aqui, fica mais fácil, atrás dos pontos altos, eu vou cruzar, tiro duas alças, duas alças e duas alças, tá? Aqui, eu já laço duas vezes, vou vir nesse primeiro ponto trançado, e vou trabalhar em cima dele mais um ponto trançado. Agora, aqui, eu laço, eu fiquei com dois pontos para trabalhar aqui, ó, vou trabalhar esses dois pontos altos, e nós ficamos aqui com o pontinho trançado, só que aqui no início não esquenta não, que ainda falta um alto, tá? Aqui, olha, fiz os dois pontos altos lá atrás, eu vou laçar e vou pular esse primeiro ponto trançado aqui, ó, esse a gente já trabalhou, eu vou aqui no segundo no pontinho lá de trás, vou trabalhar dois pontos altos, laço duas vezes, vou vir aqui, ó, nesse ponto trançado no segundo, puxo meu fio, tiro duas alças, duas alças e duas alças, laço duas vezes, pulo esses dois pontos altos e vou aqui no ponto trançado, tiro dois, dois e laço venho aqui, ó, ficou dois pontos para trás sem trabalhar, dois pontos altos, trabalho o primeiro e trabalho o segundo. Então, agora, tipo assim, nós estamos fechando o losango, tá? Olha, vou para o próximo agora, o que eu faço? Pulo esse ponto que aqui a gente já trançou o ponto direito, olha, pulo o ponto trançado, venho para o próximo, um ponto alto no primeiro e um ponto alto no segundo. Fiz os dois, cheguei aqui no meio, daqui eu já consigo trançar aqui, então, eu laço dois, venho nesse segundo ponto trançado, pego ele da mesma forma de trás para frente, tiro duas alças, tiro duas alças e tiro duas alças. Laço duas vezes, vou pular esses dois e venho no primeiro ponto trançado, já faço o meu ponto trançado, então, eu fechei mais um motivo aqui, olha, só que faltam os dois pontos aqui de trás, então, aqui, eu laço, venho no primeiro ponto, trabalho o primeiro ponto alto, vocês veem que essa agulha aqui, facilita, gente, para trabalhar os pontos altos, só que eu estou soltando o meu ponto para poder ficar igual aos que eu trabalhei aqui embaixo, senão ele fica diferente, bom, parece que regularizou, vou fazer mais um motivo com vocês, finalizei os dois pontos altos daqui de baixo, olha, daqui, eu já venho para o próximo aqui, ó, os dois pontos altos trabalhados ali atrás, eu vou pular este ponto aqui em relevo, vou pegar o próximo ponto, vou ter que trabalhar esses dois pontos aqui, os primeiros aqui desse bloquinho, agora eu laço e venho aqui atrás, olha, nesse ponto trançado no segundo aqui, puxo meu fiozinho, estico, tiro dois, tiro dois e tiro dois, daqui eu já laço duas vezes, pulo esses dois pontos e vou no ponto trançado, tiro dois, tiro dois, tiro dois, vou laçar e vou completar o meu bloquinho fazendo os dois pontos ali atrás que eu não havia trabalhado que a gente pulou, então vai ser sempre assim, tá? A repetição aqui dessa carreira é isso daqui, ó, agora eu pulo este ponto trançado venho aqui, faço dois pontos altos laço duas e vou vir aqui no ponto trançado que eu pulei, tá? Puxo meu fio, tiro dois, tiro dois e tiro dois, já laço ele e vou buscar o próximo ponto trançado, então você trabalha trançado em cima de trançado e ponto alto em cima de ponto alto, ok? Eu vou finalizar essa carreira minha aqui e eu já volto com vocês. Trabalhei os dois aqui, agora é só pular esse trançado, vim no próximo aqui e fazer os dois pra que você chegue lá no meio do motivo pra você poder trançar pra trás, tá? que agora você trança aqui nesse ponto trançadinho duplo e depois trança nesse e por último faz esses dois pontos. Então, não é difícil, é fácil pra fazer, tá? Aqui a gente vai fechar, olha, os motivos, né? Tipo aqui um losango, olha, aqui nós abrimos, aqui é o mesmo trabalho, só que invertido, porque uma hora nós começamos o motivo com os pontos altos e faz o ponto trançado depois e nessa carreira aqui a gente faz o ponto trançado antes pra depois fazer o ponto atrás. Então, é sempre assim, desse jeitinho, olha, eu vou finalizar minha carreira de número 19, já volto com vocês. Bom, meus amores, aqui, ó, tá ficando lindo o nosso trabalho, muito lindo as cores, tá? Vai ficar muito legal esse tapete colorido. Vou finalizar aqui com vocês, amores, eu acho que eu fiz confusão aí, eu já contei três vezes aqui, o trabalho rosso, ele mexe com a cabeça da gente, então, às vezes, você conta e de repente passa uma carreira à frente, a gente não percebe. Pelo que eu contei aqui agora, eu finalizei essa carreira primeira laranja contando ela como sendo a carreira 19, mas não é, carreira 19 é essa segunda carreira laranja aqui, tá? Aqui, olha, nós temos que fazer ainda concluir aqui os pontos trançados, tá? Então, eu fiz esse grupinho aqui, agora eu laço duas vezes, vou vir aqui, olha, bem, vamos vir aqui, do ladinho, aliás, vamos pegar no ponto junto, amores, aqui, olha, mas é aqui mesmo, tá certo, na cabeça do primeiro ponto em relevo. Eu, duas laçadas, dona Fátima, por favor, duas laçadas, venho aqui, faço o meu ponto duplo, vou laçar, venho aqui atrás, trabalhar os dois pontos que ficaram aqui sem trabalhar, um ponto alto, venho no próximo, opa, ficou apertadinho, porque é o início aqui, tá? Mas a gente chega lá. O segundo ponto alto, tá? Agora, aqui, deixa eu me ver aqui, olha, eu tenho que fazer aqui, ó, emendar aqui, nós temos aqui, dois pontos altos, correto? Eu vou bem aqui em cima, gente, na cabeça desse primeiro ponto que foi feito de correntinhas, eu fecho o meu trabalho, opa, isso. Tenho aqui, olha, os dois pontos altos, tá? Eu vou ter que cruzar daqui de cima, aqui agora. Vamos passar em ponto baixíssimo até ali à frente, isso. Agora, eu laço duas vezes, vou vir aqui, olha, neste ponto aqui, no ponto que nós trançamos, é o último ponto a fazer, tá? Puxa seu fio, tira dois, tira dois, e tira dois. Agora, nós fechamos aqui, olha, temos o primeiro ponto em relevo que a gente fez, então, eu fecho a minha carreira aqui com um ponto baixíssimo. Amores, aqui é o seguinte, já temos uma hora de aula, esse tapete vai ficar grande, nós vamos usar outras cores ainda, tá? Mas vocês veem que é um trabalho muito rico em detalhes, né? E, assim, esse trabalho é meu, tá? Elaborado por mim, confeccionado por mim, então, criação, Fátima Maia. Eu vou finalizar esse tapete, amores, com os motivos pinho, tá? Muitas pessoas me pedem, como que eu aumento o tapete redondo motivo pinho? só que eu não quis fazer aquela orla pesada já aqui no início, então, eu estou modificando, tá? Eu tô inventando pontos, nós vamos ter aquela orla mais pro final do tapete, e eu vou finalizar ele com pinhos, ok? Mas aqui, olha, a gente vai inventando modelos russo, né? Pontos russos, né? Pra que não saia fora aí, do nome do tapete, e depois mais, quando ele estiver maior, eu vou fazer aquela orla grossa aqui, que é o que todo mundo não gosta de fazer, e depois a gente finaliza ele com os pinhos, ok? Eu vou ver se eu faço pelo menos dois pinhos, um na sequência do outro, tá? Pra auxiliar aí, quem queira, na verdade, aumentar o seu tapete pinho, tá? Então, quando chegar na hora dos pinhos, eu dou as dicas pra vocês aumentarem os pinhos, ok? Então, essa aulinha a gente para aqui agora, tá? Primeira parte, primeira parte do tapete redondo russo colorido, criação, execução, elaboração, Fátima Maia. Eu já vou liberar, tá? Essa primeira parte, mesmo não tendo o tapete pronto, eu sei que vai agradar muita gente, esse trabalho, porque ele é rico em detalhes, então, a gente já vai liberando as partes, conforme eu estou gravando, eu já vou liberando, pelo menos uma parte por dia, tá? até a finalização dele, ok? Porque ainda estou elaborando o modelo, não sei ainda, vou terminar ele com pinhos, mas, não tenho uma foto, porque ainda está na minha mente o que eu vou fazer aqui, tá? se você crê e confia, comece o seu, e vamos dar continuidade aí, vamos já iniciar a primeira parte, né? Muito linda, e volto com vocês, então, na segunda parte, tá? e quanto as cores, você usa a cor que você desejar, eu resolvi fazer um tapete bem colorido russo, e eu estou gostando, tá? do resultado, então, bora lá, finalização da primeira parte do nosso tapete, redondo russo colorido, bom, deixa um beijo enorme no coração de cada um de vocês, e até a nossa próxima aula, que é a segunda parte do nosso tapete, ok? beijo, beijo, tchau, tchau!